Eu te amei Por tua causa eu sofri De paixão quase eu morri Somente por te querer Mas você só por maldade Me usando a falsidade Desprezou o meu amor Não pensasses que um dia Você ainda sofreria Em seu peito a mesma dor E sem pensar em seu lar Resolveu me abandonar E com outro foi viver Porém ele te deixou Por outra te abandonou Você ficou a sofrer E agora arrependida Chorando desquiludida O meu nome você chama Eu te darei meu perdão Pois meu pobre coração Mesmo assim ainda te ama